E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente zerou o The Evil Within 1, né? Com todas as DLCs. Jogo foda. E a gente vai tá dando início aqui ao segundo jogo, galera. E lado bom do jogo, ele tá inteiro dublado, cara. Olha que legal, em português o Brasil. Tem até o modo em primeira pessoa, mas eu não vou botar isso aqui. E vamos tá dando início aqui a esse segundo game aqui. E vambora, mano. Vai ser minha primeira vez jogando The Evil Within 2. Eu nunca joguei o segundo jogo. Que isso, até mesmo único ser letal. Caramba, modo extremamente difícil. Pesadelo. Vamos... Recursos são limitados. Gosto de dificuldade do jogo anterior. Pera aí. Pera aí. Casual, sobrevivência, pesadelo. Recomendado para jogadores que gostam da dificuldade do jogo anterior. Então esse jogo é mais fácil? Como assim? Um bom desafio para jogadores experientes que tem ruim de sobrevivência. Recursos são limitados. Inimigos causam mais dano. Usa de cálculo... Cara! Para aqueles que gostam da dificuldade do jogo anterior... Eu tô em dúvida, velho. Eu vou mundo sobrevivência, velho. Auxílio de mira? Desabilita. Auxílio de mira. Casa tomada por chamas. Incêndio trágico mata criança e babá. Isso é o que aconteceu antes do primeiro jogo, né? Com a filha do Sebastian. A Lily. Será que a gente vai saber mais sobre isso nesse jogo aqui, mano? Tomara. Tomara, porque... Mãe, pai. Eu desenho. É a casa de Sebastian, mano. Capítulo 1. Caralho! Não. Não, isso não tá acontecendo. Olha a dublagem que maneira, galera. Ô, louco. Minha casa? Minha filha, porra. Meu Deus, Lily! Abre! Caralho! Não se abre porta e incêndio, Sebastian. O que que tem aqui, mano? Caralho! Eita, porra! Lily! Tô aqui! Cadê você? Meu Deus, ela tá lá em cima. Nossa, como é que eu vou até ela? A fumaça! Monóxido de carbono! Vai passar mal, mano. Como isso aconteceu? Incêndio, mano. Criminoso. Vai, socorro! Tô indo, Lily. Eu tô indo, Lily. Caralho. Aguenta firme. Ele falou junto comigo, porra. Cara, eu gosto muito desse jogo, galera. Essa franquia de Evil Irene é muito boa. Vambora. Cadê a menina? Ela tá aqui? É o quarto dela? Lily! Ué? Cadê você? Lily! Nossa, você baixa. Eu tô aqui. O pai tá aqui. Você não tava aqui por mim, pai. Caramba! Lily! Não! Você não me escutou. Caralho, mano. Coitado do Sebastian, cara. Isso foi antes do primeiro game, galera. Quem não acompanhou a série aí. O Sebastian perdeu a filha no incêndio. Ao que tudo indica, perdeu, né? E a mulher dele sumiu. A Kidman! A detetive do... Kidman. Olá, Sebastian. Há quanto tempo? Três anos. Tô tentando encontrar você tem três anos. E pensou que me encontraria no fundo de uma garrafa vazia? É isso? E por que é que você tá aqui agora, droga? Você não me encontrou porque eles não queriam. Acalme-se, Sebastian. Você sabia muito bem o que ia acontecer naquele hospital, não sabia? O que aconteceu no Bicano é passado. Tem que esquecer isso. Você tá parecendo aquele psicólogo que o departamento me empurrou com ela abaixo. Mas ele não tinha respostas. Você tem. Você vai me falar. Sobre a Móbius. Ih, mano. Os homens de preto com ela. Tô aqui por causa disto. É a filha dele, mano. Caralho, a filha dele tá viva, mano. Mudeu de novo. A Lili tá morta. Eu li o relatório policial. Eu fui no funeral dela. Podemos reescrever a história se quisermos. Encenar uma morte é brincadeira de criança. Por que eu sairia das sombras pra mentir pra você? A Lili tá viva. A Lili tá viva. E ela está conosco. Mas está em perigo. Você precisa ajudar a salvá-la. Salvar a Lili? O que foi que fizeram com ela? Tira suas mãos de mim! Caralho! Eu esperava que viesse voluntariamente a Sebastian. Mas não temos tempo pra essa merda. Caralho, mano! Precisamos de você. A Lili precisa. Caralho, então a filha dele... Será que a filha dele tá viva mesmo? Ou ela tá mentindo? Ou a filha dele tá viva, mas tá dentro de alguma outra realidade bizarra? Tipo a do primeiro jogo. Sebastian? Está acordado. Bom. É. Ótimo. Ih, tô acordado. Onde a gente tá? Está em uma de nossas instalações. Então essa é a grande imóvel, hein? Tenha cuidado com o que fala. Não sabe o quanto eles são poderosos. Tá certo. Tão poderosos que tem que sequestrar um ex-policial detonado pra ajudá-los. Pelo menos o seu senso de humor horroroso ainda tá intacto. Chega de palhaçada. Cadê a Lili? Paciência. As suas respostas estão bem aqui. Quem tá me empurrando? Ah, mano. Aquela máquina de novo, cara. O incidente no hospital psiquiátrico Beacon foi um contratempo lamentável. Mas usamos o conhecimento obtido para construir um sistema STEM novo e bastante melhorado. Quem tá falando? É o patrão dela? E o que tudo isso tem a ver com a minha filha? Imagine... Milhões de mentes conectadas. Felicidade para uma é felicidade para todas. Essa máquina, esse milagre, permitirá que nossa espécie alcance a magnificência. Precisávamos começar com uma mente que fosse pura e limpa o suficiente para suportar milhares de personalidades. A mente de uma criança inocente. Caralho! Usaram a filha dele! Que porra é essa? Vocês conectaram minha filha àquela máquina! Sua filha é bastante especial. A candidata a núcleo mais estável que já testamos. Graças a ela, o novo STEM tem sido um sucesso espetacular. Esse é o cara... Até recentemente. É o patrão da DLC. Pouco mais de uma semana atrás, a Lily desapareceu. Simplesmente parou de enviar sinais. E o ambiente STEM começou a entrar em colapso. Achamos que era só uma falha técnica, fácil de arrumar. Então enviamos uma equipe de agentes da Mobius pra lá. Mas perdemos contato com eles. E o STEM travou. Pense nisso, Sr. Castelhanos. Estou oferecendo uma oportunidade a você. Não apenas de ver a sua filha novamente, mas de salvar a vida dela. Algo que você pensava ter fracassado em fazer. Você pode salvá-la. Ou deixá-la morrer. A escolha é sua. Como assim, mano? A escolha. É óbvio que ele vai... É óbvio que ele vai atrás da filha dele. Boa sorte, Sebastian. E por favor, tente cooperar com os membros da equipe que encontrar lá dentro. Sei que não confia em nós. Mas temos os mesmos objetivos que você. Tá tudo bem, não precisa. Eu tô muito bem sozinho. Apenas lembre-se de fazer contato assim que encontrar a Lily. Para nós começarmos o processo de extração. Vou estar aqui se precisar. Beleza. O gráfico tá muito maneiro, cara. Esse jogo é de quatro anos atrás, galera. E o gráfico dele ainda é muito maneiro. E outra pessoa vai estar lá dentro caso precise. Está pronto? Cuidado lá dentro, Sebastian. Contamos com você. Caralho, a gente vai voltar para aquele pesadelo, mano. Puta merda. Pelo menos agora... A gente precisa, né? Entrada no stem em 3, 2, 1... Caralho! A gente precisa, né? Ah! Caralho! Onde é que eu tô? Isso é... Onde é que eu tô? Haha! Já é a segunda vez. Consome estabilidade. Ô, louco! A casa! Pai, me ajuda! Eu tô indo, Lily! Pai! Eu sei que é difícil aceitar, Myra, mas... Você foi. Nossa menininha se foi. Não. Nunca vou aceitar isso. Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Que porra de lugar é esse aqui? Detetive, temos uma ocorrência. Todas as unidades 11-99 e a cobertura da Código 3. Espírito 1-0-0-0-0-0-0-0-0. Mas o quê? Alô? Sebastian, você está aí? Gidman? O quê? Reage, Sebastian. Conseguiu entrar com segurança. Como se sente? Horrível. Como a pior ressaca de todas. Olha o gato preto ali. O gato da DLC. Vou ficar numa área separada do sistema principal. É assim que conseguimos manter a comunicação com você. Esse construto é como chamamos sua sala. É uma zona segura formada a partir das suas próprias lembranças. Ok. Minhas lembranças, né? Se é assim, então cadê minha esposa e minha filha? Esse lugar parece meu antigo escritório na DP de Crimson. Foi seu subconsciente que construiu isso. Devia fazer essa pergunta a si mesmo. É, o Sebastian... Enviamos algumas informações para sua sala. Você vê alguma coisa estranha? O subconsciente dele construiu a delegacia porque é o lugar que ele mais passava trabalhando, né? Tentando buscar... A Lily fez esse desenho de mim. Pegou fogo, como todo o resto dentro da casa. Minha primeira condecoração. Parece ter sido em outra vida. Talvez porque tenha sido. Tem fotos de um monte de agentes da Mobius aqui. A equipe desaparecida, imagino. Isso mesmo. Nos avise se localizar algum deles. Você é a nossa única linha de comunicação dentro do STEM. Estão presos em Union e procurando a Lily também. Union? Esse ambiente STEM foi projetado para parecer uma cidadezinha chamada Union. Caramba! Ótimo! Seus especialistas também precisam de resgate. E apenas você é capaz disso. Obrigado pelo voto de confiança. Mas eu só estou aqui para achar a Lily. Tem mais informações aí. É bom conferir antes de ir. Porra, já é o capítulo 2? Sério? Aquela introdução era o capítulo 1? Não faz sentido nenhum. Tá, quem é esse maluco? Líder da equipe. É o cara que eu tenho que tentar encontrar primeiro. Líder da equipe. Uma foto. A Lily, sua equipe e agora eu, estamos todos presos dentro do STEM. Não entendo porque simplesmente não tirar eles das cápsulas e acorda todos. Não funciona assim. Sem um núcleo estamos totalmente trancados fora do sistema. Forçar a remoção de qualquer pessoa do sistema a essa altura a mataria e deixaria a consciência dela presa dentro dele. Ótimo. A Mobius tem alguns planos B brilhantes. Dizer o óbvio não vai acelerar as coisas. Precisa encontrar a Lily. Caso contrário, ela, você e todo mundo que está dentro vai morrer. Harrison. Especialista em combate. Tomara que ele consiga cuidar dele mesmo. Ok. Vamos dar uma olhada na equipe. O Neil. Eles não deviam estar prevendo problemas se mandaram todos esses técnicos. Olha, faz sentido. Se... Se tava tudo... Se tava tudo bem, pra que mandar técnico? Sykes. Um técnico. Mas pelo menos tem treinamento com armas pequenas. Nossa. Quem é essa mulher? Quem é essa japonesa aqui? Hoffman. Psicologia e vigilância. Essa pode ser cautelosa. Médica da equipe. É, dentro de uma realidade simulada, o médico da equipe é um psicólogo, né? Não é um doutor. Vai ser um psicólogo? Porque tá tudo na mente das pessoas. O Neil, né? Parece uma cidadezinha dos Estados Unidos. Foi projetada assim pra manter as cobaias calmas e relaxadas. Calmas e relaxadas. Exatamente o contrário de Beacon. O que aconteceu lá estava fora do nosso controle. Também não parece que vocês têm muito controle dessa vez. Olha, eu não sei o que você vai encontrar lá dentro. Se precisar de informações, tente falar com alguns moradores. Sabe, investigar a área. Exatamente como me ensinou na DPK. Você nunca foi uma detetive de verdade, Kidman. E você não é mais um detetive. Mas vamos tentar investigar um pouco mesmo assim, tá? Beleza. Vambora. Ó o gato. Esse gato tá na DLC, mano. É o gatinho... É o gatinho que tá com a... Com a Julie Kidman. Durante a DLC dela. Um gato. Eu não me lembro de ter um gato. É porque ele não é seu, meu irmão. E aí, gatinho. O gato tem olho vermelho, mano. Dá um medo dessa porra desse gato. Um projetor de slides? De onde minha memória desinterrogou isso? Ensino fundamental? Slide fotográfico. Relíquia da época anterior. Telefones com câmera. E são encontrados em porões de idosos. E vendas de garagem podem ser vistos usando projetor de slides na sala de Sebasti. Beleza. Vamos ver aqui. Cade aí, gato. Cade aí, filha da puta. Cade aí, filha da puta. Que que é isso? Ah! É uma foto dele com a família. Kidman está aí? Sempre. Você não teria me falado sobre a Lily se sua maldita máquina não tivesse dado pau. Eu teria passado o resto da minha vida de luto e você não teria se importado. Eu me importei, mas não podia dizer nada. Eles teriam me matado. Não sei se acredito em você. Por que eu mentiria sobre isso? Pra me manipular. Pra me fazer agir como um bom soldadinho. Você já mentiu pra mim. Toda nossa amizade foi construída em cima de uma mentira. Ok, entendi. E não te culpo por se sentir assim. Você nunca vai saber como eu me sinto até perder sua família. Eu nunca tive uma família pra perder. Só duas pessoas que me trouxeram a esse mundo e me tratavam como um fardo em vez de uma filha. Melhor ter amado e perdido? É isso que tá dizendo? Talvez. Pelo menos você teve pessoas que se importavam com você. Bom argumento. É, acabou né? Não tem mais slides. A gente só viu esse... Esse aqui da filha e falou com a Kidman. Pô, mas é verdade, mano. O Sebastian poderia ter ficado uma vida inteira sem saber que a filha dele tá viva. Ah, o mesmo gel verde que a gente upa. Valeu, gatinho. Ah, o gatinho me deu gel verde. Obrigado, gato. Um espelho. Como o beacon. Deve ser uma saída. Por que minha memória não podia fazer portas normais? Terminal pra salvar. Beleza. Vamos salvar? GG, mano. Salvamos nossa gameplay. Vambora. Lavamos nós de novo. Pro espelho. Vambora. Here we go again. Igual no primeiro jogo. Capítulo 2 algo de errado. Algo errado. Ah, não. Lily, o que foi? A cabeça do boneco rasgou. Tá tudo bem. A mamãe conserta pra você. Ela conserta qualquer coisa. E aí, mano? Sebastião. O que foi? Você está bem? Eu tenho uma família maravilhosa. Uma esposa incrivelmente inteligente e linda. Por que eu não estaria bem? Vem cá, Mayra. Você anda trabalhando demais. Está começando a delirar. Está começando a delirar. Tenho certeza de que não está ficando doente. Tá tudo bem. Caralho. Caralho. Nada nesse jogo é normal, mano. É tudo... É tudo sempre viagem É pra cá Ah, estamina... Ué, estamina demora mais a acabar aqui? Aqui a estamina dura mais do que no primeiro, ó Será que se eu mudasse a dificuldade a estamina ficaria igual no primeiro? Mas o que? Que porra é essa, mano? Fiquem pra cá Fechado Ah, todas as portas vão estar fechadas, né? Vamos olhar essa daqui Vai estar fechado também, mas... Fechado Que porra é essa? Caralho Caralho Que viagem é essa? Agora eu tenho uma lanterna, não é uma... Não é um lampião velho Que porra é essa? Esse é um dos caras da equipe de busca Caralho, mano Que loucura Ele tá morrendo em câmera lenta É um dos caras já era, mano O líder da equipe Uma bala Direto na cabeça Isso aqui porra é essa? Ele é um dos caras já... Qualsi? Caralho Que porra é essa? Teu defeito aqui, mano Tinha que pegar nada aqui A gente só interage com a porra do cinto dele Opa, mais um daqui Quem fez isso deve ter se divertido O líder da equipe de busca Ele estava congelado no tempo Quando encontrei isso deve ter sido tirado Pela câmera Bem ao lado dele, mas como é possível? Tem nada atrás Tem nada atrás É, mano, com certeza foi o cara que Tirou a foto, o mesmo que o matou, né? Pra poder pegar e congelar No mesmo tempo ali Tem aqui Dá pra arrastar Vou bloquear a saída Boa entrada Boa entrada Tchau. Vou atender, né? Vou atender. Alô? Merda. Mas quem era? Merda. Beleza. Não vou pra cá agora, não. Vou dar uma olhada aqui. Ai, tá... Socorro! Me ajude! Caralho! Droga! Caralho, deu nem tempo. O que tá acontecendo aqui? Puxaram a mulher, velho. Tá. Não é pra subir. Obviamente é pra ir pra cá, não é? Mais uma fitinha daquelas que é pra gente olhar. Carta extravagante para... Candidato SV. Parabéns, buscador da verdade. Agradecemos por realizar nosso teste de acuidade espiritual. Estamos satisfeitos em dar boas-vindas a você no próximo nível de conhecimento. Por favor, vá até o centro Mu. Mais próximo com essa carta para ser promovido de candidato probatório. A posição de discípulo de Mu. Essa carta garante a você uma posição exaltada na próxima cerimônia de purificação. Escrito a mão no verso de envelope. Mentira, tudo mentira. Cadê? Lies, all lies. Beleza. É. Range. Vambora. Vambora. Ih, mano. Mais um cara tá morto. Pera, não tem ninguém aqui. Sumiu. Caralho, sumiu. Caralho. Ah! É esse o cara, então, que mata as pessoas e tira a foto. O que foi isso? Merda. Beleza. É a mesma coisa de antes, o Stealth. Ah, o Stealth mudou. Não é a mesma coisa, não. Mudou um pouquinho. Caralho. Caralho, o cara foi embora. Mano, ele matou o cara e tirou foto, velho. Ih, esse era um dos membros da equipe, então... Então morreu mais um membro. Morreu mais um membro da equipe de busca. Ah, como que eu vou salvar os membros da equipe de busca sem uma arma? É impossível lutar contra as... Seja lá o que for. Nossa, que bizarro. Olha as fotos do cara. Ah, que pariu. Pera aí. Caralho. Ficou tudo... Nossa. Tá tudo... Pera aí, mano. Cara, tem um olho ali. Tá, deixa eu vir pra cá. A porta abriu. Nossa, pera aí, mano. É pra cá mesmo? Eu vou checar aqui primeiro. Fechado. Fechado. Ah, dá pra escalar o... Ah, beleza. No primeiro dava também, né? Mais um arquivo. Foto da outra vítima. Ah. Uniforme imóvel, bem iluminado, focado. Parece que uma arma foi usada pra disparar na cabeça dele. Ué. Não é a mesma vítima de lá de cima, não? A da porta lá. A da sala que a gente encontrou a primeira vítima. Tudo fechado aqui. Vambora. Tancado, já olhei. Vamos por aqui. Ah, dá pra chutar a porta. Eu tava tentando chutar a porta. Tem que segurar o shift, então, pra chutar a porta. Bom, provavelmente o jogo vai mandar subir. Nossa, tá cheio de corpo aqui, mano. Provavelmente o jogo vai mandar subir, então eu vou vir aqui. Ih, não. Não dá pra passar aqui, não. Tá tudo quebrado. Então eu tenho que ir direto lá pra cima. Ah. 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 Porra de barulho é esse, velho? Nada pra cá, pra cima. Mas a gente checa mesmo assim. Vambora. Eita porra. Olha o cara lá. Não quero ser visto por esse maluco. Não quero ser visto por esse maluco. Ah. 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 Nossa, o que é isso? Que porra é essa, mano? Ah, são... Nossa, tá todo mundo... Caralho! Credo! Sebastião falando credo. Caralho, mano, o que é isso? Opa, tá essa porra. É psicopata? Caralho, não sei se eu consigo sem... Não acho belo isso, não. Sai fora. Se você acha isso bonito aí, você tem problema mental. Quem gosta desse tipo de arte aí, ó... Não que exista esse tipo de arte, né? Mas, sei lá... Alguém jogando pode falar bonito. Saiba que se você achou bonito, você é um psicopata. Pra cá deve ter alguma coisa. Não, não abre não. É pra lá, é pro elevador. Vambora. Não, não abre não. Não, não abre não. Não, não abre não. 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 Nossa, mano Tá piorando, porra Tá ficando pior Caralho Como assim, cara? Que porra é essa, velho? Ah, o cara! Meu olho Aquele maluco O assassino Que porra é essa? Caralho Porra Que pariu Tava bom demais Tava bom demais Caralho, mano Essa é a mulher psicóloga? Ela tá bem da cabeça, né? Ela ganhou várias Caralho Caralho Talvez não Sobe Caralho Caramba, mano Caralho Parece a psicóloga da equipe Essa mulher japonesa Igual Tinha um rosto asiático Cara, tem uma coisa Que eu gosto muito Sobre o Sebastian Nesse jogo É que ele não é Um super policial Ele é um policial Detetive, né? Eita porra Caralho Ele é só um detetive, né? Ele não é igual o Leon Que dá mortal E chuta as coisas Fazia Aí consegue se safar Não tô escutando ela Não tá escutando ela Mas ela pode estar por aqui, né, irmão? Ela vai aparecer Só pode ser brincadeira Olha o cara lá Caralho Eu fiz merda Não Não Tira a faca Caralho, mano Eu pensei que eu tivesse feito alguma merda Quando eu corri pra cima do cara Mas Era... Tava inscriptado Beleza Regenera a vida Tenta encontrar um lugar Ah, nesse jogo tem regeneração de vida? No primeiro jogo não tinha regeneração de vida Ah, só regenera quando tá no vermelho Entendi Nossa, que lugar é esse que o Sebasti arrumou aqui, cara? Ah Ih, dá pra atacar com a faca E agora, onde é que eu tô? Dá pra atacar com a faquinha No primeiro jogo não tinha como enfrentar o inimigo com arma branca Interessante Isso aqui já é legal É, mas só tem uma animação de porrada Parece que o cara não dá mais de uma porrada Diário da casa abandonada A letra do autor de diário é clara e precisa O último registro diz o seguinte Acabei de receber a ligação Agora sei o motivo de todas essas coisas esquisitas que estão acontecendo nos últimos dias É o pior cenário possível Mas pelo menos não preciso mais fingir O que eu vi Todos mudaram É tarde demais para salvá-los Chegou a hora de colocar o meu treinamento em prática Que deu sem perdas da alma deles e da minha Beleza Uma pessoa louca Uma pessoa que enlouqueceu aqui dentro Será que há Como assim? Arquivos Ah, beleza A foto das vítimas Será que há mobius? Tutorial Slides Uma faquinha Será que há mobius? A empresa que prendeu as pessoas aqui dentro Ela prendeu pessoas que sabiam que estavam dentro de uma realidade simulada? Ou ela fez que nem no primeiro jogo Pegando vários doentes mentais e prendendo dentro da máquina? Ah, a cura A seringa é a mesma A seringa é a mesma seringa do... Mouse 3? Ah, tá Mouse 3 é onde a gente coloca aqui Mouse, botão do meio Aê Como sempre no primeiro jogo Não cura porra nenhuma, né? Cura só um pouquinho da vida da gente Caralho Tem um papel aqui Não, é um guardanapo Bom, acabou, né? Aqui a gente já olhou tudo que tinha que olhar No banheiro não tem nada Aqui não tem nada A gente já leu o papel O que tem aqui? Vambora Vamos sair da casa então, vai Nossa Nossa É claro que tinha uma... Onde você estava quando eu precisei de você? É, exatamente Onde é que você estava quando eu precisei de você? Caralho, mano Uma arma exatamente ali embaixo, cara Como que... Quais são as chances? Talvez esse seja o lugar certo Lily Espero que esteja aqui Essa foto achei que tivesse perdido no incêndio Lembro de quando tiramos o hábito da Lily O Alton ali tinha cheiro de algodão doce E Maria nunca esteve tão linda É O homem Love you daddy É um homem muito apaixonado pela sua família No que eu fui me meter? No que eu fui me meter? Quer o líder da equipe Se ele morreu Não é um bom sinal para o resto deles Continue investigando Caralho Ah, isso aqui é coisa de DLC, mano Não estou nem aí Eu não estou nem aí para essas paradas Nossa, mas eu ganhei tudo isso Eu devia ter aumentado a dificuldade Tem a pistola daqui Tem a pistola daqui Não A pistola daqui é melhor Tá Volta Te médico Te médico Bota no 4 Vai Vamos voltar Beleza A mira como sempre é parecida com a do primeiro jogo O que é isso? Olha Dá para coletar as plantas aqui agora É um jogo meio mundo aberto, não é? Tem um mapa Cadê? É, o jogo é meio mundo aberto agora Eu espero que isso não estraga a experiência, cara Sinceramente O primeiro é muito mais claustrofóbico Muito mais Silent Hill Você não sabe para onde vai Literalmente Você está na mente de um psicopata Então você não sabe o que vai acontecer Você não tem controle do destino do personagem Então o primeiro é muito mais survival horror Terror, né? Do que esse jogo aqui Pobre coitado Deixado aqui para apodrecer Quebrei o vidro Será que tem alguma coisa aqui? Tem nada aqui dentro, velho? Porra, eu vandalizei o carro à toa Pensei que fosse ter um item aqui dentro, pô Tadinho do cara Não se preocupe, Sebastian É só uma cidadezinha pacata É Pacata demais Precisa comer Pele, osso Como? Precisa comer Oi Ei Caralho Não tem como ela não ter me ouvido Melhor verificar O que essa mulher estava falando? Precisa comer pele e osso Que porra é essa? Oi Precisa comer Vai Come Pele, osso Coma Precisa comer Limpe o prato Precisa comer Pele, osso Caralho Eu disse Coma Pronto Não chore Eu tô fazendo o melhor pra você Mas o que é isso? Ah, merda De novo? Igualzinho no primeiro dia Porra Tá aqui o pariu Será que a gente vai ter os fósforos pra queimar o corpo dos inimigos aqui? Ih, mano Ah, meu Deus Aqui o pariu Vamos pegar o gelzinho Aê Nossa Kidman Que rápido Descobriu alguma coisa nova? É Descobri que aqui é realmente como o Beacon As pessoas daqui estão se transformando em criaturas Droga Mas o que aconteceu? Eu sei lá Mas quer dizer que a Lily tá em perigo e não simplesmente perdida Sebastian Qual é a Kidman? Deixa comigo Eu vou encontrá-la Beleza Às vezes a dublagem não deixa clara a emoção dos personagens O que eles estão falando no momento Só a do protagonista A do Sebastian ficou show A da Kidman às vezes não tem como saber O que ela tá sentindo quando ela fala Característica de Porque a dublagem não Nossa, tadinho, cara Característica da dublagem Ela não é feita com o dublador na hora lá Ela é feita com o cara recebe um áudio E ele faz a dublagem do jeito mais profissional possível Tem uma dublagem muito engraçada do Injustice 2 Que o Batman vai visitar o Superman preso, né? Aí o Super O Guilherme Briggs Falou Bruce, Bruce, Bruce Na dublagem Porque mandaram o arquivo de áudio errado pra ele Aí ele falou errado Foi engraçado Aí ficaram zoando o Guilherme Briggs no Twitter, mano Facebook Botando Bruce, Bruce, Bruce Mas não é culpa do dublador, mano O dublador faz sem querer, porra Ele faz o trabalho o melhor possível ali Tem nada embaixo da cama É, parece que não tem nada nessa casa aqui Ainda dá pra se esconder no jogo? Ou não dá pra se esconder? Não, não dá Tiraram a opção de stealth de se esconder? Achei que fosse ter nesse jogo aqui Fora, mano A mulher dando comida na cara do maluco Que porra é essa, velho? Vambora Tchau Plau Ué, esse carro tava aqui? Vamos dar uma olhada atrás da casa? Não, não tem nada atrás da casa Esse carro tava aqui? Eu não tenho ideia se esse carro tava aqui Opa Uai Ah, olha que legal Dá pra buzinar Provavelmente eu posso buzinar e atrair inimigos Interessante Ah, isso é uma mecânica legal Provavelmente eu vou poder buzinar com o carro E atrair inimigos Ah Olha, mais munição de pistola Pô, eu Eu gosto mais do revólver, mano Que o Sebastian tinha no primeiro jogo Eu acho muito mais legal o revólver Do que uma pistola Semi-automática Ou automática, né? Nossa, o que que vai ter aqui? Oh, dá pra subir no carro? Nossa Então vai ter uns gameplay de qualidade Então vai ter Então vai ter gameplay De qualidade Beleza Os inimigos então vão correr atrás de mim Eu vou poder subir em carro Interessante Tipo um The Walking Dead da vida Cercado de zumbi O jogo tá me ensinando de novo Que correr consome a estamina Eu tô com a ligeira impressão De que o jogo acha que eu sou um imbecil Eita porra Tá rolando combate Olha os soldados Oh, Neil Anda Não, morreu Caralho Caralho, mano Membros da Mobius Então alguns ainda estão vivos Droga Essas coisas estão por todo lugar Quero entrar lá e dar uma dura no cara Em troca de informações Beleza Stealth F Ataca inimigo distraído Tem que olhar os comandos Porque é É novo Então Cara, eu não vou lutar com esses inimigos não, velho Dá pra passar por aqui, ó Pera, dá pra passar por aqui Mas sem inimigo ali Posso matar furtivamente Mas se eu fizer merda Garrafa Ah, isso é Como é que eu jogo a garrafa? Nossa, eu precisaria quebrar o vidro pra pegar essa pólvora aqui Não vou fazer isso, não É uma cilada Ah, tem um range de barulho que vai fazer Interessante Então não é só jogar Tem o alcance do barulho, né Nossa Massa, massa Gostei Gostei do stealth desse jogo Ó, você baixa e puxa a faca da cintura quando tá chegando perto Isso é bem maneiro Caralho O ragdoll não foi bem feito, não Aqui é O ragdoll O corpinho do cara, né Tá legal Espero que segure Bom Ó, ele Tá doendo o braço É, tinha uma pólvora lá fora Que eu resolvi não pegar Por não correr risco de fazer barulho, né Pra cá não passa? Passa? Deixa eu passar, porra Não tem como passar por aqui Porque a cadeira não deixa É, a cadeira não vai deixar passar Então foda-se Cadê? Será que o cara tá vivo? O cara que correu pra cá Tomara Não se aproxime Tudo bem Calma Não atira Eu não vou machucar você Olha só Pode abaixar a arma Eu tô do seu lado Você não é da Mobius Você pode não ser uma daquelas Coisas, mas Isso não significa que esteja do meu lado Tem razão Não trabalho pra Mobius Mas fui mandado aqui por eles Você viu aquelas coisas lá fora? O que podem fazer? É, eu vi Pra sua sorte Seu parceiro tava disposto a se sacrificar Pra você poder fugir Ele não era o meu parceiro Era só um membro da equipe de segurança Da Union E proteger era o trabalho dele E o meu trabalho é resolver um problema de hardware Morrer aqui dentro Tá além do meu salário Não sou um soldado Sou só um técnico Eu sei Para Ou eu atiro Um soldado teria tirado a trava de segurança Eu já te disse Estamos do mesmo lado Vamos começar de novo Sou Sebastian Castelhanos Beleza, Sebastian Confiando no cara Sou O'Neill Leon O'Neill Então você não é da Mobius Mas te mandaram pra cá Por quê? Eu procuro minha Tô tentando restaurar o núcleo Como você? É Boa sorte com isso Pra mim chega Vou ficar aqui até a extração Não podem extrair você Não antes de acharmos a Lily Quem é Lily? Olha só Todo mundo tá preso aqui Até o núcleo ser localizado Você pode me ajudar? Se tá me pedindo pra ir lá fora com você Pode tirar o cavalo da chuva Isso é um refúgio Então eu vou ficar em segurança, sacou? Mas tem uma pista sobre o núcleo Detectei uns sinais nas proximidades emitidos na frequência do núcleo Tentávamos rastreá-los quando nos atacaram Aqui Escuta isso Parece uma menininha Não é? Silêncio É a Lily É a Lily Isso era ela? O núcleo? Acho que sim Mas tenho captado tudo que é tipo de sinal estranho no meu comunicador desde que chegamos Teremos certeza quando você rastreá-lo até sua origem Como eu faço isso? Seu comunicador também pode captá-lo Quando eu tiver lá fora, verifica Você vai ver Vai captar outros sinais quando eu tiver lá fora Não tiraria pedaço rastreá-los pra descobrir o que... Sem chance O núcleo primeiro É o único jeito da gente sair daqui Como quiser Vamos parear os comunicadores Assim posso te avisar se achar alguma coisa Tá, ok Acho que não tem problema Algo mais potente Aquelas coisas são bem resistentes Só com muita bala pra largarem do meu pé Tem alguma coisa mais potente aqui? Não aqui, mas... Provavelmente vai achar alguma coisa lá fora Esse lugar foi projetado pra ser pacífico Mas amóbios e poder de fogo andam juntos Sabe onde eu posso achar um pouco desse poder de fogo? Tá bastante caótico lá fora Você não vai encontrar um amontoado de armas pesadas juntas Mas eu vi alguma coisa útil perto de um BBTP abandonado ali fora Vou marcar a localização pra você Ok Mas tenha cuidado Tinha um monte daquelas coisas anzando ao redor Se eu não tivesse conversado com ele Ele não teria marcado isso no meu mapa Interessante Suprimentos Lá fora é mais perigoso do que eu esperava Alguma ideia de onde eu posso conseguir armas e suprimentos? Eu tentei falar sobre um outro sinal Mas você não quis ouvir Bom, tô ouvindo agora Captei algo de dois membros da equipe de segurança da Amóbios Que estavam falando sobre esconderijo de armas Rastreie e pegue equipamentos Talvez estejam lá fora e te ajudem Vou pensar a respeito Qual é, cara? Eu tô completamente sozinho aqui Proteção seria bom Talvez se não tivesse deixado o seu último guarda morrer por você Que seja Vou marcar o sinal no seu comunicador Rastreie ou não Pouco importa Beleza Sobre sua equipe, hein? Tinham cinco membros na sua equipe? Uma equipe de segurança já tava aqui dentro pra nos ajudar Mas sim Tem cinco membros na equipe de busca E... Espera Você disse tinha? Encontrei o Baker Ele morreu Não Não me admiro Ele focou em um sinal poderoso e foi investigar Eu disse que devíamos solicitar a extração e informar as descobertas Deixar o trabalho perigoso pros outros Mas ele não queria saber Sendo líder da equipe e tal Sempre teve que ser o corajoso Na minha opinião tem uma linha tênue entre coragem e burrice É Também tem uma linha tênue entre ser prudente e covarde Tá lá mesmo Não tô dizendo que eu tô feliz que ele morreu Que tipo de babaca você pensa que eu sou? Eu espero que os outros estejam bem O tipo de babaca Aviso você se encontrar mais alguém Faria mesmo isso? Valeu Eu gostaria Bom, Neil A missão Então você tá preso aqui faz uma semana? Já faz tudo isso? Nossa O tempo é meio fluido aqui Era pra ser um serviço simples Entrar e sair Tipo chegar em casa pro jantar Simples Mas Isso é diferente de tudo que eu já vi antes Como assim? Instabilidades costumam acontecer quando um núcleo some Mas O que tá acontecendo é mais do que isso Este lugar tá desmoronando Usamos o emissor de campo estável Mas não tá funcionando como deveria O que é o emissor de campo estável? Se a Mobius mandou você pra cá Já não devia saber essas coisas? É, mano Tem muita coisa que só não me falaram O meu amigo Neil Bom, seguinte Eu vi coisas brilhando aqui no fundo Não tem item Bom Aqui Cafeteria A saúde é completamente restaurada quando bebe café Olha que legal Você baixa bebendo um cafezinho Que legal, velho Beleza Tira toda a emoção Vamos pegar item aqui Orva Municion Beleza Tem uma bancada aqui que dá pra craftar itens Isso é bom Já tinha crafting no primeiro jogo Mas o crafting do primeiro jogo Não era em bancadas Era um crafting É, como é que se diz? Como é que eu posso dizer? Era um crafting de munição Pro seu crossbow Pro seu Criação Melhoria de arma Tem criação Balas De pistola Usa pólvora Seringa Vou fazer umas duas Pronto Tô cheio de seringas Pólvora eu tenho bastante Mas eu não vou mexer Vou em melhoria de arma Mas poder de fogo Cara, eu vou fazer o que eu fiz no primeiro jogo Poder de fogo Beleza Tá faltando, né? O que é que é isso aqui? Ah, agora eu posso seguir uma linha O poder de fogo também tem crítico E vai de 1% pra 30% Nossa, mil vezes melhor Do que no primeiro jogo Munição Eu posso aumentar a capacidade Isso é interessante Ou eu faço diferente Eu aumento a cadência Velocidade de disparo Pistola Não A cadência é bom Sinceramente Mas vamos aumentar a capacidade Não, pera De 6 pra 7 7 pra 8 De 8 pra... Não, vale a pena não Vou aumentar a cadência, vai Reduz em 10 segundos 10 10 Milésimos? Centésimos? Sei lá Pronto Mil vezes melhor assim Criação? Crio munição? Não Muito caro Eu vou ficar com essa munição que eu tô Não vou criar nada não Foda-se Se eu precisar criar Eu crio lá fora Crio em outro lugar Beleza Eu vou salvar o jogo aqui, galera E eu vou encerrar, galera Esse foi o começo do The Evil William 2, cara Promissor, galera Eu gostei muito mais do começo do primeiro jogo Mas esse jogo parece ser muito legal Ele me surpreendeu positivamente nesse começo aqui Beleza, então eu vou encerrar por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau